A CIDADE NO BRASIL Vamos provar aqui o nosso vinho Fernão Pires para fazer uma prova do bacalhau, dos fígados de bacalhau, bicas de bacalhau fumados, que são uma especialidade aqui nossa, e bem-vindos aqui aos nossos amigos, um brinde. Obrigado. 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 Depois, colocamos óleo de oliva e depois... ...puxa tudo. Isso vai bater, bater, bater e fica frio. Pão seco, batata, alho, água e muita azete. Muito, muito. O primeiro pão para sair, os meninos, os pequenos, o primeiro a mangiarem. Outro, mas um grano antigo, não modificado alto, se chama os granos schiavi. Isto é o bacalhau feito de forma tradicional na brasa. Está a ser assado na brasa. As brasas estão prontas. Depois o bacalhau e depois acompanha com manja, que é um outro prato que está a ser feito ali na cozinha. ... 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 Adolfo é proprietário do mulinho. Estamos chegando ao mulinho de Adolfo, um mulinho que serviva para macinar o mais e o milho. Essas eram pietras onde vinha apoiado o grano, outra pietra sopra e vinha macinada uma sopra a outra. Então, aqui você vê que tem um cavo onde vai por um alimento para fazer girar a pietra. Ficou até quando foi funcionado? Até quando foi funcionado, no início dos anos 60. Ficou até quando foi funcionado, no início dos anos 60. Eu vi uns sacos dentro, acho que são de grano. É uma beleza única. Amém. Amém.